Está saindo, ok? Atenção! Olha que beleza! Pista de fora, né, senhor? Atenção, se prepara! São dois pilotos com dois cilindrados! Vamos lá, alinhando! Pista 1 e pista 2! Pista de baixo, pista 2, pista de dentro! Esquerda, direita, vamos ver agora! Alinhou os dois, já vai dar largada! Que foi o meio do reino! Agora ele entrou! Senhor, o melhor é o Matias, olha só! Tempo do Matias! 7,461! 171 km por hora! Vamos ver! E aí, trocou de lado! 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 Nossa, que perda, meu amigo! Show! 7,163! 171 km! Fez aí um piloto de Tenente de Fortela! O Matias tem 7 pontos no centro de 6,162! Que largada, meu! O garoto largou na veia! O piloto aí... Como é que o nome dele é o... O apel, né? Olha, parabéns! Largou 7 do lado do Matias! E aí, o que 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 o que